Este vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e para concorrer a prêmios diariamente. É só acessar www.redetvplus.com.br Hoje nós estamos com a determinação do nosso comandante, inclusive até com as demandas vindas da Secretaria de Segurança Pública. Na área central, a gente está vendo alguns indivíduos, principalmente com motos, circulando e deixando os nossos municípios com certo temor. E na data de hoje, nosso policiamento vai ser justamente com o foco a indivíduos em motos que estejam em atitudes suspeitas trafegando pela área central. Olha o pezinho, vamos lá. Vamos na cabeça. Você é passagem, garoto? De quê? 5'7". Não, 5'7". Dá pra ver mesmo, né? Tá pedido? 5'7". Hã? Se é habilitado por acaso? Não é? Ah, não. O rapaz passa pela revista padrão. Cadê o documento da moto? Vamos lá. Vira de frente, na moral, abaixa a mão. Vira de frente, na moral, tira tudo que você tem de documento. Tira, faz um viafone com a base, já. O que é isso aqui, bicho? É, eu não sei. Essa moto vai pro pátio, viu, cara? Eu não sei, mas é a moto pra serviço. Pra serviço? Você trabalha com o quê? Trabalho com entrega de marmitex, senhor. Pra entrega de marmitex? Cadê a... Isso aqui não existe, meu. Isso aqui não existe, cara. Isso aqui não existe. Você faz o trampo de dia e tá andando agora à noite. Não, senhor. Tava indo aqui na cara do meu pessoal. Não. Se você faz a luz da moto pra trampar, é uma coisa. Agora pra dar um rolezinho à noite, não. Isso aqui tá totalmente irregular, tá? E cadê o seu engenho? Meu, isso aqui tá tudo errado. Vira o guidão dela aí. A moto é checada. Bom, pelo menos você tá com seus parceiros aí, porque dependendo da situação, você vai de carro. E essa moto aqui vai pro pátio. Essa vai pro pátio. Aqui em Imbu, esse tipo de coisa, esse não... Não deixa trafegar, não, irmão. Negativo, hein. Eu até entendo as suas necessidades aí, mas faz o socorro direito, cara. Isso aqui não é bagunçado, não, meu. A moto tá toda zoada, cara. Agora, sem habilitação, sem condições dessa moto pra trafegar em qualquer lugar que seja. Não é só em Imbu, não. É em qualquer lugar que seja. E do jeito que ela tá aqui, ela tem que ser apreendida. Não tem como trafegar com a moto dessa, meu. Aqui em Imbu não permite esse tipo de coisa. Tráfico, 157. Você rodou no tráfico também? É, isso aí do... Não sei como fala. Foi... É... Lugar errado e hora errada, senhor. Ficou bem, senhor. Lugar errado e hora errada? E foi com quanto que você rodou? É, foi uma trouxinha de maconha, senhor. Uma trouxinha de maconha? Não. Um pacotinho, senhor. Um pacotinho de maconha, senhor. Não era minha, não. Abre os compartimentos dela aí. Vai lá. Do outro lado. Tá, maravilha. Puxa a manga das suas blusas aí, cara. Boa. Vamos lá. Tem mais tatuagem aonde? Os braços. Nas pragas, senhor. Tá. Do outro lado. Você já tinha feito isso aqui ou foi feito na cadeia? Não. Não fiz nenhuma tatuagem na cadeia mesmo. Tem nas pernas, cara? Sim, sim. Mostra aí. O que mais você tem aí? É do outro lado. Palhação, né? Vira do outro lado. Vira do outro lado aí. Você fez isso aqui quando? Isso aí, acho que tinha uns 19 anos, senhor. 19 anos? Você sabe o que significa isso aí, né? É, senhor. Então tá. Fez uma montagem. Fez uma montagem, né? Então o que tá aqui tá de graça ainda, viu? A moto vai ser apreendida. E se berrar, você já encana já, meu. Porque essa situação aqui tá totalmente regular. Por enquanto, só administrativamente. Aqui nós constatamos essa moto transitando em via pública totalmente regular. Causou essa suspeita, tendo em vista que tá totalmente apagada, né? E de pronto, na abordagem, já verificamos além das passagens que o indivíduo tem de 157 e tráfico de 10%. Apesar de não estar devendo nada no momento. Ele falou que usa pra trabalhar, mas abusou das montas. Abusou. Se usa de dia, usa de dia. Longe das nossas vistas aqui. Ou da nossa, da parte da segurança, né? Quando caiu nas nossas vistas aí, infelizmente não tem como passar batido. E situações como essa é regojo da lei. Da nossa parte, administrativamente. A sorte que não berrou. A condição que o senhor vai, eu não vou precisar chamar o senhor, porque não há necessidade, beleza? Mas o senhor vai lá atrás, tá? O senhor vai lá atrás, a sua família vai junto. Nós vamos lá ter minha base. Vou fazer toda a documentação necessária pra eu deixar nesse seu nome. Se o senhor conseguir tirar e pagar os débitos, você leva lá embora, tá? É, pelo que o senhor já falou aí pra mim. É. Já não foi transparente. Já tem? Exato. Tá além do normal. Então eu vou fazer só a parte formalizada, tá? Tranquilo, vai lá. Pode abrir, pode abrir, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Aqui ele só vai nos acompanhar. Tendo em vista que não tem condições de... Tudo com a gente. 157 é que nem água e óleo. Não se mistura com polícia, não. Vai dar a nossa baia. Procedimento agora, policial? Nós vamos até minha base. E por lá eu vou fazer as documentações pra apreensão da bota. Depois da pesquisa, como não teve nenhuma informação, que seja, assim, qualquer destino até a delegacia, nós vamos fechar por aqui mesmo, mas formalizando toda a documentação da minha base.